Fala pessoal, neste vídeo eu vou ensinar como fazer um print de uma foto de perfil do WhatsApp. Atualmente o WhatsApp não permite mais fazer print de foto de perfil, mas existe uma técnica simples para a gente conseguir fazer isso. Olha só, primeiro vamos abrir o WhatsApp, aqui eu vou buscar o meu contato, eu quero fazer a foto de perfil. Isso aqui é o contato do meu filho, vou clicar sobre o nome dele aqui em cima, vai ficar desta forma. Agora aqui eu posso fazer o print, agora eu vou para a minha galeria, edita esse print. O celular que eu estou utilizando aqui é o Redmi 12S, eu vou clicar agora neste lapisinho aqui de edição, vai aparecer essa opção, vou clicar agora em cortar. E aqui eu vou ajustar para ficar só a foto dele, olha só. Agora eu vou clicar aqui neste Vzinho embaixo para confirmar, vou clicar agora em salvar. Pronto pessoal, essa é a foto salva do perfil dele, olha só, eu posso dar um zoom. Perde um pouco a qualidade, mas é o que nós temos para o momento, pois o WhatsApp bloqueou totalmente a possibilidade de fazer a foto de perfil com a qualidade original. Valeu pessoal, espero que tenham gostado deste vídeo, até o nosso próximo vídeo. Pronto pessoal, espero que tenham gostado.